11 horas e 47 minutos, estamos de volta aqui com o TV Mar News e as chuvas que atingem a capital alagoana e região metropolitana desde este domingo provocaram diversos transtornos para a população. Vários pontos de bairros como Mangabeiras, Farol e Bom Pardo ficaram com as ruas completamente cobertas pela água da chuva. De acordo com o levantamento da sala de alerta da SEMAR, em alguns pontos da cidade, como no bairro da Cambona, chegou a chover 90 milímetros nas últimas 12 horas. A Defesa Civil da capital informou que vem trabalhando para conter os transtornos. O órgão pediu atenção das pessoas que residem nas áreas de risco em toda a cidade, colocando o número 199 como contato para possíveis ocorrências. A gente vê aí os flagras que foram feitos por internautas e pela população do momento em que o homem acabou caindo, a sua moto caiu num bueiro porque trafega pela rua alagada, infelizmente não consegue visualizar que ali tinha um buraco. Olha só a situação do motoqueiro lá à frente, né? E essas situações, situações como essa, infelizmente se repetiram durante todo o dia, durante a noite de ontem e pode continuar se repetindo também no dia de hoje, viu? Afinal de contas, a sala de alerta da SEMAR emitiu um alerta meteorológico de chuvas para a capital e região metropolitana, Zona da Mata também e Baixo São Francisco. Fernando Palmeira está ao vivo agora de lá da sala de alerta e traz detalhes para a gente. Ok, Paulana, um abraço. Bom dia para todos mais uma vez. Felicidades para quem nos assiste, para a nossa equipe, para quem nos visita também. E nós estamos novamente na sala de alerta da SEMAR Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para se ter uma ideia de como vai se comportar o tempo. A partir de agora, todo mundo de olho na telona aí para saber do futebol internacional, Copa do Mundo e a programação de final de ano. Vai parar quando essa chuva? Se vai prosseguir? Se há condições de previsões? Vamos saber agora exatamente com o coordenador da sala de alerta da SEMAR, Vinícius Pinho, que está conosco e nos fala sobre essas previsões. Então, ainda durante essa segunda-feira, ainda há previsão de chuva em boa parte do estado de Alagoas, principalmente na metade leste do estado, onde a gente ainda pode registrar algumas pancadas de chuvas, tanto durante a tarde quanto durante a noite. A partir da terça-feira, essa chuva diminui um pouco. Na terça ainda deve registrar alguma chuva, mas aquela chuva leve, intercalando com momentos de tempo seco. De quarta em diante, o tempo deve ficar bem mais seco, mais firme, aparecendo bastante sol e com temperaturas em elevação aqui em todo o estado de Alagoas. As condições atmosféricas para o Brasil, para o Nordeste e aqui em Alagoas, como você frisa, que é o nosso foco, isso diz respeito a algum fenômeno que está acontecendo, como Laninha e outros? O Laninha tem influenciado o regime de chuvas em todo o Nordeste brasileiro. Esse ano a gente vem observando chuvas bem acima da normalidade, mas o preponderante, o fenômeno primordial é em relação ao oceano Atlântico. As águas do oceano Atlântico estão muito aquecidas, isso vem favorecendo a ocorrência de chuvas aqui no nosso estado. Especificamente sobre essa chuva, que vem acontecendo desde a madrugada de ontem, ela vem sendo provocada por um sistema que a gente chama de um cavado. Um cavado nada mais é do que uma intensificação de uma área de baixa pressão, próximo da costa de Alagoas, e isso favorece a formação de nuvens convectivas, nuvens de chuva, e é o que vem ocorrendo aqui em Alagoas. Nós já tivemos, como registramos já, sul-sudeste com problemas sérios de deslizamento, também pontes que foram levadas pelas fortes chuvas e águas. O que é que nós podemos prever para Alagoas? Estamos correndo algum risco desse tipo de águas aí, de chuvas torrenciais? Estamos sim. Nós estamos sob vigência de um alerta meteorológico, principalmente em relação ao risco de deslizamento de terras. O solo encontra-se muito saturado aqui na região metropolitana, principalmente, que é onde a gente tem diversos pontos de área de risco, diversas encostas. Então, existe sim o risco de deslizamento de terra em alguns pontos aqui de Maceió, além dos pontos onde a gente vem registrando alguns alagamentos, e isso deve continuar acontecendo aqui em Maceió. É importante esse acompanhamento meteorológico, o que a gente faz aí, passa para o nosso telespectador, mas para aqueles que querem ter acesso mais direto à SEMAR, temos algum canal específico aí? Temos, sim, toda a informação da sala de alerta da SEMAR de domínio público e é disponível no nosso site, www.sema.al.gov.br. É só entrar lá na parte de tempo e clima da sala de alerta, que as pessoas vão ter todas as informações sobre os avisos e alertas vigentes e a previsão do tempo também que está disponível no nosso site. Preventivamente, o que é que a gente poderia passar para todas as regiões de Alagoas, Litoral, Zona da Mata, Sertão, Agreste? Então, Litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco ainda merecem um pouquinho mais de atenção, porque ainda tem previsão de chuva durante todo o dia de hoje. Agreste, Sertão, Sertão, São Francisco, no máximo, uma chuva de linha rápida, sem risco à população. Serviço meteorológico da SEMAR, que não para, é constante, é permanente, é de outurno. E esse serviço que a gente presta a você, trazendo diretamente aqui do foco desse trabalho em equipe, que é feito com tanta responsabilidade para fazer, primeiramente, previsão, mas, acima de tudo, prevenção, o que nós acabamos de passar para você, que, a partir de agora, fica mais bem informado. Aqui da SEMAR, com as imagens de Flávio Santos e Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Maradona de Mello, canal 525, NET. Claro, com você, Paul Lani Santos. Muito obrigada, Fernanda, aí, pelas suas informações. E olha só, gente, o município de Arapiraca teve o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos. Segundo informações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, Arapiraca tem um caso oficialmente registrado de Mockeempox. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 51 anos, que apresentou os sintomas da doença, entre eles, as já conhecidas lesões cutâneas. O paciente foi monitorado por uma equipe médica da Secretaria de Saúde e encontra-se bem e recuperado. E olha só, a gente traz agora para vocês, gente, dicas de como economizar energia durante esse período natalino, né? Não só economizar, mas evitar também possíveis acidentes com tantos piscas-piscas aí ligados pela casa. Esses detalhes a gente vê agora na matéria de Fernando Palmeira. O clima de Natal já está em todos os lares do mundo. É a cristandade celebrando a data magna, o aniversário do menino Jesus. E quem é que não sonha ter uma lapinha, uma árvore de Natal, um adereço, a iluminação de festa para o Natal? Mas é preciso ter muito cuidado com a instalação, com o produto que se instala, a sobrecarga da instalação, enfim, tudo isso a gente vai ter agora, para você que nos acompanha na TV Mar, com o João Macario Neto, que é presidente da Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perículos da Eletricidade. Feliz Natal para você e com segurança máxima no uso aí de todos esses adereços com a energia elétrica, né, João? Realmente agora é o mês de novembro e dezembro, é o mês que as pessoas costumam usar os enfeites e decorações natalinas, né, dentro das residências, dentro das suas casas. E existe um estudo que é feito pela Abracopel, que a gente publica no nosso anuário estatístico, que os meses de novembro e dezembro são os meses onde ocorrem maiores acidentes no Brasil com enfeites e decorações natalinas. E como todos sabem, ela de cidade, ela mata, ela destrói patrimônios e deixa sequelas irreparáveis. E aí a gente recomenda, faz algumas recomendações e dá algumas dicas para a população para que as pessoas passem um Natal seguro, sem problemas, sem choques elétricos, sem incêndios e tenha um Natal seguro com relação aos enfeites natalinos. A gente faz algumas recomendações, né, para quem utiliza os enfeites natalinos. A primeira recomendação que a gente faz é, antes de comprar um enfeite, fazer uma inspeção minuciosa nos enfeites, verificar se tem soquetes, rachaduras, quebradas, verificar se tem cabos partidos, né, cabos desencapados e verificar a condição realmente do enfeite antes de se colocar, de energizar ele na tomada. Outra recomendação que a gente faz é que as árvores de Natal sejam compradas de preferência com o rótulo de resistência ao fogo, tá? A gente também recomenda que não coloque enfeites natalinos próximos de produtos inflamáveis, tá? Isso é uma terceira recomendação. Uma recomendação super importante é não colocar enfeites natalinos próximos de cortinas e tapetes, tá? Essa é uma das recomendações. Outra recomendação super importante também é na compra do enfeite natalino. A gente recomenda que se compre de procedências confiáveis, de laboratórios credenciados, principalmente pelo Inmetro, tá? A gente recomenda também que ao sair de casa, né, as pessoas desliguem os enfeites natalinos ou quando for dormir e ir pra cama, também desligue esses enfeites. Então essa é uma das recomendações mais importantes que a gente faz aí pra população. Aqui como vocês podem ver, aqui é um enfeite natalino, ele tá energizado aqui na tomada, tem corrente, tem tensão nele, tem corrente circulando, mas obviamente eu já fiz uma inspeção antes de energizar, né? E os fios estão em boas condições, em condições adequadas para o uso e você vê que aqui ele tá energizado e nessa condição que ele tá energizado, se ele tiver com problemas de fios desencapados, soquetes, você pode originar um choque elétrico aí e um princípio de incêndio. É importante, então você ter a festa tranquila, principalmente quem tem criança em casa, ficar de olho, ver a tomada, se tá com alguma superfície que possa oferecer perigo, além dessas instalações, desde a árvore de natal, os enfeites de natal, a iluminação da sua residência e o seu apartamento, seu lar, tem que ter segurança. E a gente reforça aqui esse desejo de muita segurança, muita alegria e um feliz natal e um ano novo de muita paz e muito amor. Segurança aí com os produtos energizados. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnondi Mello, canal 525 NET. Claro. Dicas valiosas essa do Fernando, viu gente? Valiosa também serão aqui os pitacos de Alexandre Lino sobre o jogo que deve acontecer hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 4 horas, você aí em casa já está se organizando para assistir ao Jogo do Brasil. Fernando, perdão, Alexandre Lino entra aqui na nossa programação, me diz uma coisa, o que foi aquilo no jogo passado que a gente viu na sexta-feira, isso não deve se repetir hoje não, afinal de contas se se repetir a gente já está fora da Copa, né Lino? Zé Paulani, bom dia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha aqui essa transição de TV Mar News para o Canal Esportes. Esse mês de dezembro, como tradicionalmente acontece, estarei eu aqui, o Reserva de Luxo, substituindo Viderlan Araújo. Precisa de férias, precisa de folga, mas eu acho que ele se antecipou para conseguir assistir o jogo da seleção. E como você muito bem falou, não pode tropeçar, não pode errar, porque se isso acontecer, volta para casa mais cedo e o sonho do Hexa fica pelo meio do caminho. E olha que nós estamos há 20 anos sem o título. Pois é. 2002, 2022. Pois é, lembro-me bem desse dia. Ou seja, muita gente esperando o Hexa. E aí o Brasil entra em campo hoje contra a Coreia do Sul. Incrivelmente, hoje eu vim de coreano. Será que isso vai dar sorte ou vai dar azar? Olha, espero que dê sorte. Eu, desde já, quero deixar bem claro que vou torcer pela nossa seleção brasileira, vou estar ali na frente da TV e doidinho para gritar gol, gol e gol. Deus se usa. Foram três, né? Foram três. Pode ser um do Pombo, pode ser um do Neymar e eu vou dizer, pode ser até um do Rafinha. Não vem jogando bem, mas está ali apoiando, está tentando. E está escalado, está entre os confirmados pelo Tite para entrar em campo hoje. Estou na torcida e espero que dê muito certo o que a gente está precisando com a Holanda. Eu acredito, quem sabe chegou a hora. Vamos lá, Coreia do Sul, tranquilo. Eu acho que os grandes até agora não tropeçaram. A Argentina passou, a Holanda passou, a Inglaterra passou, a França passou também. Teremos grandes jogos. E daqui a pouquinho também está começando, Croácia e Japão, para a gente saber que vai enfrentar a gente. Porque eu tenho certeza, tenho convicção que vamos passar de fase e sexta-feira vai ter jogo do Brasil. Com fé em Deus, Lino. Olha, o que você achou da escalação do Tite passado? Aquele banco, o pessoal da reserva jogando. Qual foi a tua análise que você faz do jogo passado? Então, eu acho que ele exagerou no número de reservas em campo. Ele poderia ter mesclado. É tanto que no segundo tempo, quando precisou, foi lá fazendo substituições e tentando dar um clima, porque o Brasil não conseguia chegar ao gol com a efetividade. Começou até com mais força, tentando, tentando, tentando e num vacilo. Na única chance... Na verdade, o Camarões teve duas chances. Na única chance do segundo tempo da seleção de Camarões, o Abubacar foi lá e fez... Abriu o placar. Fez lá, o Abubacar abriu o placar. Fez lá um golaço, foi um golaço, porque ele cabeceou muito consciente. E fez aquela festa, tirou a camisa, foi expulso. Mas conseguiu o objetivo dele, que era um golzinho. Vem ser do Brasil. Entrar com 100% de reservas, entrar com o Gabriel Jesus, que já não vinha bem. Poderia ter entrado com o Pedro, que mostrou muito mais efetividade depois que houve a substituição. Eu acredito que o resultado teria sido mais positivo. Bem verdade que nessa Copa do Mundo, nenhum, nenhum dos favoritos fechou nove pontos na primeira fase. Então, a gente também fez ali. Mas também, se é para a gente rememorar o passado, Brasil nunca foi campeão perdendo um jogo de Copa. Ufa, vamos lá. É triste. Nem tem uma madeirinha para bater. Isola, gente. Quem puder ir bater para a gente, bate, viu? Lino, e para esse jogo agora, como é que está a situação do Neymar? Ele volta, não volta? Está confirmado. Neymar estará de volta. Teremos Neymar em campo. Iniciando o jogo. Eu acredito que ele não vai conseguir fazer os 90 minutos. Torço até para que faça. O time da Coreia não tem histórico de ser um time violento. É um time que joga cadenciado, consegue cumprir o que é determinado pela direção técnica. Mas vamos aguardar, né? O Neymar é a nossa esperança de que consiga puxar o jogo para ele e sobre mais para o Richarles. Fez aqueles dois gols. Um deles, inclusive, que daqui 20, 30, 40 anos... A gente ainda vai estar falando dele. Eu tenho certeza. Vai estar passando toda a reprise, a gente vai lembrar, do segundo gol do Richarles em cima da Sérvia. Então, vamos acreditar que o Neymar vai conseguir puxar a bola para ele, vai conseguir puxar a atenção dos coreanos e eu vou cravar. 3 a 0. 3 a 0 para o Brasil. 3 a 0, estou otimista. O time coreano não é muito bom no ataque. Estou cravando. Olha, eu vou no 2 a 1. 2 a 1 para o Brasil. Vamos ver como é que fica. Mais pé no chão. Mais pé no chão. Muito bem, Lino. Daqui a pouco você volta, então, na programação. Já com o Canal Esporte e todos os seus pitacos a respeito. Hoje, promete, teremos histórias de Copa do Mundo aqui com o Warner Oliveira e ele talvez vai fazer essa análise do que ele espera para o Brasil e Coreia do Sul. Logo mais, 4 horas. Vá preparando a festa. Quem está em casa tem que ficar ligado. Tem que estar preparando aí. Vai cruzando os dedos. Faz a mandiga que for preciso. Obrigada, Lino. Gente, olha, eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela companhia durante a manhã de hoje. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, 11 horas, aqui no teu canal 525 da NET. E, claro, você fica agora com o Canal Esportes, Alexandre Linto, no Comando. Um beijo grande e até amanhã. E aí